Este coração que eu amei tanto Mas como acreditar que eu te perdi Vida, minha vida, meu caminho Eu sempre pedirei adeus por ti Por este coração que eu amei tanto Mas como acreditar que eu te perdi Antes de ir embora Falando do Marciano é muito fácil Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa super simples Fácil de trabalhar, uma pessoa humilde Nem parece ser o grande ícone da música sertaneja que sempre foi Sobre o show foi uma coisa impressionante Superou todas as expectativas de quantidade de público no clube Desejo para o Marciano toda a sorte do mundo Eu acho que a história que ele representa para a música sertaneja é uma coisa indescritível Como muito poucos conseguiram Sabe, é uma pessoa maravilhosa Que merece todo o respeito E merece todo o apoio de todo mundo Marciano, parabéns pelo artista completo que você é Pelas suas canções eternas, inesquecíveis E muito obrigada por poder fazer parte Desse projeto grandioso que foi a gravação do seu DVD Que Deus abençoe a você e a toda a sua família Um grande beijo da sua fã e amiga Marciano, para a gente é uma honra você ter nos convidados Participar do seu primeiro DVD Também fazer parte da produção Aí vocês, vamos aqui Sucesso para você, tá bom? Você merece, você é uma grande alma Um beijo Marciano Beijão no coração Eu sempre fui um fã das músicas do Marciano Hoje eu sou fã da pessoa Marciano Pela sua simplicidade e humildade Então hoje eu tenho um amigo E eu queria desejar para ele Bastante sucesso nesse primeiro DVD dele E que isso aí já é um sucesso Parabéns Marciano, você merece Muitas histórias para contar a gente tem De viagens que fizemos juntos Muitas e muitas viagens Viagens pelo Brasil Viagens fora do país Viagens para os Estados Unidos Miami Nova York Viagens para Boston Viagens para Ponto de Leste Viagens para Paraguai, Uruguai Muitas cidades de toda América Latina Onde ele fez bastante show E continua fazendo Porque não é só no Brasil que é o Marciano É conhecido e admirado E hoje é um dia especial Mais um dos dias especiais Que eu posso estar falando de você E falando para você E desejando aqui De coração Que esse novo trabalho Que é esse DVD novo seu Que Deus te ajude Que te ilumine Que tenha certeza que vai ser mais um grande sucesso Na tua carreira Mais um grande sucesso na tua vida Fica com Deus Boa sorte Um abraço Um beijão no coração Parece que foi ontem Mas já estou há 15 anos Em carreira solo Então esse DVD é o primeiro DVD da minha carreira Depois dos meus 30 e poucos anos de carreira E esse DVD está me dando uma alegria muito grande Porque eu pude fazer um show nesse DVD Com os meus amigos que eu gosto Lembrei de tudo entre nós O amor vivido Aquele que viu de cabelo Esse Ross, cara É um presente que Deus me deu Um presente que a vida me deu A gente escreveu na época Música que o Brasil até hoje consagrou Que o Brasil canta até hoje As nossas músicas estão indo de geração para geração Como Cris de Amor Bailarina Essa Noite como Lembrança Paredes Azuis, Telefone Mais Caminhão e Assim É Fio de Cabelo Que o Chitão gravou E o Brasil inteiro cantou com eles E se consagraram com o músico Fio de Cabelo Eu viajo pelo Brasil inteiro E as pessoas perguntam do Desi Ross Quem é o Desi Ross? Já foi o cenário De um grande amor Aí você E hoje Então eu tinha vontade de fazer um trabalho E mostrar o Desi Ross do Brasil Muito obrigado Marciano, mais uma vez Que Deus te ilumine e te proteja muito mais Desi Ross, cara Que Deus te ilumine Que Deus te proteja Onde você estiver Por onde você passar Um abração, cara Olha Eu gostaria De explicar Para vocês uma coisa O Zé Rico Um cara Que eu sou fã dele Assim De carteirinha Milionário do Zé Rico A gente começou junto Lá nos anos 70 Lá em Bandeirantes Paraná Começando a nossa carreira Esse trabalho É um trabalho merecido E a participação Nossa Com Marciano É um privilégio Que trata-se De uma pessoa Que tem uma história Muito bonita Na música brasileira Na música sertaneja O nosso querido Marciano O qual nós temos Um apreço Um respeito E um carinho Muito especial Zé Rico e Milionário Na hora que os dois Entraram no palco Foi maravilhoso Foi um momento lindo O público Veio abaixo Com o Milionário Zé Rico Obrigado Zé Rico Obrigado Milionário Obrigado de coração Milionário Obrigado Zé Rico Rick da dupla Rick Amigo Quem sou eu Pra dar conselhos Eu liguei pro Rick E o Rick Tava em Portugal Na excursão O Rick falou Pô cara Obrigado Sou seu fã pra caramba Mas eu vou escrever Uma música especial Pra esse seu DVD Amigo Tenho inveja De você Que ainda pode resolver Sem ter que se separar Você falou pra mim assim Eu tô nervoso Bicho A minha vida inteira Eu cantei João Mineiro e Marciano E hoje eu tô cantando Ao lado desse cara Quem tem que tá nervoso aqui Sou eu Um dos maiores Compositores do Brasil Sem dúvida Você não canta sozinho Acho que não Tá faltando alguém aqui No palco Não tá comigo Tá faltando alguém aqui Cara Esse amor clandestino Faz de mim um menino Que ao dormir também chora Mas ficou muito legal A participação do Rick No meu DVD E essa música Um presente que o Rick Me deu também Vida real Foi muito legal Gente Eu só queria dizer o seguinte Dizer pra você Que você é uma das grandes Referências da música brasileira Não só sertaneja E que por onde eu for Você pode ter certeza Vou carregar Esse nome Marciano Comigo como o maior ídolo Na música sertaneja Parabéns pra você E obrigado pelo convite Estar aqui com você Uma honra pra mim Rick Renner Obrigado Obrigado de coração Obrigado mesmo Ao Renner Obrigado Rick Obrigado de coração Mulher Teodoro Teodoro Um cara muito legal Sou muito fã dele Canto as músicas dele No meu show Aí o Teodoro foi Participou A nossa participação Do Teodoro Ficou muito legal Pô Vão cantando com a gente Vibrando com a gente Ficou muito legal Obrigado Teodoro Obrigado Mato Grosso Mato Grosso Matias Mato Grosso A gente começou juntos Lá Finalzinho dos anos 70 Começando nos anos 80 Começando aquele movimento Da música sertaneja Estourando no Brasil inteiro Nem por isso Nem por nada Não adianta nem tentar novos caminhos Quando eu faço com certeza Mato Grosso canta demais O segundo é maravilhosa Matias canta pra caramba Entrou no palco O público veio abaixo Com Mato Grosso e Matias Foi muito legal Mato Grosso Obrigado cara Obrigado Matias Obrigado de coração Falar do marciano É falar de uma pessoa De bem com a vida Feliz É um cara abençoado por Deus Pra mim são duas pessoas diferentes O marciano artista E o marciano pai E ele é uma pessoa simples Humilde Fácil de conviver Tenho muito orgulho De ser filha dele E não tenho nem palavras Para descrever O quanto eu amo Meu pai E o quanto eu admiro E como profissional Como artista E eu graças a Deus Tenho o privilégio De poder conviver com ele E no dia a dia Acompanhar a carreira dele A vida dele E pra mim é modelo como pessoa Modelo como pai Modelo como homem Modelo como profissional É essa gravação desse DVD Em Araraquara Que foi um dia maravilhoso Um show lindo E que agora os fãs recebem de presente Pra poder assistir Acompanhar tudo de perto O trabalho dele tá lindo Acho que é É mais um Mais um Um passo da carreira dele Mais uma Mais uma realização dele Então só posso Parabenizar Falar que eu Tô muito orgulhosa Como se fosse um trabalho meu E é isso aí Parabéns pelo DVD E o que eu tenho a desejar É muita sorte Saúde Sucesso Que Deus o abençoe E falar que Pra nós da família E pro seu público Você foi É e sempre será único Por isso que é o inimitável Eu amo você Um beijão Fica com Deus Só tenho que agradecer a Deus Deus ter sido tão maravilhoso Comigo Ele me deu tantas coisas Maravilhosas Pra mim Foi tão maravilhoso Comigo Na minha carreira Me deu tantas coisas Bonitas Que Se eu passar a minha vida Inteira agradecendo Acho que eu não vou conseguir Agradecer A Deus De tantas coisas maravilhosas Que Deus me deu Então Obrigado O público do Brasil inteiro Obrigado Brasil Obrigado Brasil Mais uma vez Obrigado gente Obrigado 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 Amém.